Fala galera, neste vídeo vou mostrar como vocês podem fazer aquele famoso jogo do sapinho, o Frogger. Para quem lembra do Atari, este jogo fez muito sucesso, aposto que muitos de vocês jogaram naquela época. Eu não vou fazer o jogo muito complicado, vou tentar fazer o mais simples possível, apenas para vocês entenderem como funciona a mecânica. Se vocês não querem perder os próximos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem seu like se gostaram. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, eu estou com a Unity Hub aberta aqui, eu vou criar um novo projeto, que no caso este projeto vai ser um projeto 2D. Vamos colocar o nome do projeto aqui e vamos clicar em criar. Vamos aguardar ele criar o projeto e abrir para a gente. Assim que o programa abrir o projeto, nós vamos primeiramente mudar a resolução da nossa área de trabalho. Para isso vamos em Game e nesta área Free Aspects vamos clicar nele e escolher Full HD 1920x1080. Feito isso, vocês vão baixar estes assets que eu vou disponibilizar para download. Após extrair eles, você vai dar dois cliques e arrastar esta pasta Sprites para dentro do projeto. Assim importamos os assets. Após importar os assets, nós vamos clicar aqui em Sprites. Vamos clicar neste arquivo ROAD e arrastar para a nossa hierarquia aqui. Feito isso, nós vamos primeiramente mudar o tamanho dele para se adaptar na tela. No caso vamos colocar 1.2 e 1.4. Aqui vamos mudar a cor dele para ficar parecido com a cor de asfalto. Vocês vão abrir esta janela aqui e colocar aqui no hexadecimal este valor. 403 F3 F. Não, F3 C. Aí esta cor vai ficar uma cor meio cinza, asfalto. Então logo em seguida, aqui vocês deixam a ordem Layer 0 mesmo. E depois clicamos com o botão direito e vamos criar um objeto vazio. E vamos colocar um nome nele. Vou colocar o nome de Divider. Mas pode ser Divisor, qualquer coisa. E vamos arrastar este arquivo Divider para ele. Feito isso, nós vamos alterar aqui o tamanho dele para se adaptar na tela também. Para não ficar muito pequeno. Vamos colocar 1.2 e 1.5. E aqui vamos mudar a cor dele também. Ou depois, deixa eu pensar como vamos fazer. Vamos mudar primeiro o lugar dele que ele vai ficar. Eu acho que é 4.5, menos 4.5. Para ficar embaixo. Vamos mudar a ordem Layer para 1. E em seguida vamos duplicar ele. Vocês podem clicar com o direito e dar Duplicate. Ou apertar Ctrl D ou Cmd D no Mac. Aí vamos mudar o valor desta linha. Vamos colocar menos 2.25. Para fazer as faixas da rua, né? Em seguida vamos duplicar novamente. E vamos colocar 0. Para ficar o valor no meio da tela. Duplicamos novamente. Vamos colocar mais 2.25, né? Positivo. E mais uma vez vamos duplicar. E vamos colocar o valor positivo 4.5. Em seguida vamos mudar a cor destas duas linhas, né? Então vamos clicar aqui e vamos selecionar uma cor amarela, pode ser. Vamos mudar as duas do último para 0.0. F, 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 F e 0.0. Mesmo vamos fazer nesta linha aqui. Vamos mudar os dois valores para 0.0. Então as linhas de cima e a de baixo ficaram amarelas. E as outras do meio estão brancas. Não se esqueçam de deixar as linhas, ordem layer 1. Em seguida vamos colocar o nosso frog aqui, o nosso sapinho no projeto. Como vocês podem ver, o sapinho foi renderizado embaixo da linha. Então vamos puxar ele para frente. Vamos colocar ordem layer 4. Assim ele fica por cima da linha. E vamos diminuir também o tamanho dele. Vamos colocar 0.3, 0.3. Acho que 0.3. É, tá bom esse tamanho. E vamos mover ele também para baixo. Vamos colocar menos 5. Vou mudar para a cena aqui, pois fica mais fácil de ver. Nós vamos agora adicionar alguns componentes nele. Vamos clicar aqui em Add Component. Clicando aqui, nós vamos adicionar um Rigidbody 2D. Lembrando que o Rigidbody normal, ele não é 2D, ele é 3D. Vamos adicionar também um Circle Collider. Lembrando que é o Circle Collider 2D. Aqui vamos mudar algumas opções. No Rigidbody vamos mudar do Dynamic para o Kinematic. Eu já expliquei no outro vídeo que o Dynamic, quando a gente aperta o Play, ele é afetado pela gravidade. Então o nosso sapinho cai. Já caiu que nem pedra aqui. Eu nem sei onde foi parar, mas... Ele tá caindo aqui. Bom, mas enfim. Nós voltamos lá no nosso sapinho, lá na cena. Aí vamos selecionar o nosso sapinho, né? Cadê o sapo aqui? Vamos mudar do dinâmico para o Kinematic, né? Kinematic. Aí quando apertamos o Play, nosso sapinho não é afetado pela gravidade. Então ele não vai cair, vai continuar sempre aqui embaixo. E é isso que queremos. Bom, agora precisamos criar o script do sapinho. Para isso vamos clicar em Assets e criar uma nova pasta, né? Create New Folder. Vamos colocar o nome de Scripts. E vamos dar dois cliques nela. Clicar com direito, dar Create New C Sharp Script, né? Vamos colocar o nome de Frog. E vamos arrastar este arquivo que criamos para dentro do nosso objeto Frog, que é o sapinho, né? Então arrastamos nele, como vocês podem ver aqui embaixo. Ele está adicionado em Script. Logo após isso, vamos abrir o nosso script para digitar alguns códigos. Aqui nós vamos começar deletando Void Start, que não vamos precisar. E vamos digitar um Private Rigid Body 2D, que nós vamos precisar do Rigid Body 2D, que nós vamos dar o valor de My Body. Em Void Awake, nós vamos inicializar esse Rigid Body, né? Que é o nosso sapinho. Então, My Body... Deixa eu mudar essas letras para maiúsculo. Fica mais bonito aqui. Bom, vamos continuar. My Body é igual... Get Component... Vamos abrir aquela sinal de menor, Rigid Body 2D e fechar. Com isso, nós inicializamos este componente do Rigid Body. Em Void Update, nós vamos começar a dar os comandos para detectar a tecla que estamos pressionando e assim mover o nosso sapinho. Então, vamos colocar If Input.getKeyDown, quer dizer, quando pressionamos a tecla, ele vai fazer o comando, né? Então, o Key Code, que vai ser o Right Arrow, que é a seta da direita. E quando pressionarmos a seta da direita, aí vamos fazer o nosso sapinho andar, que é o My Body.MovePosition. E vamos colocar My Body.Position, mais o Vector2.Right, que é para mover para a direita. Em seguida, vamos selecionar esta parte e vamos copiar e colar novamente aqui embaixo. Vamos fazer isso mais três vezes, né, que temos quatro posições que vamos mover. Aí vamos trocar apenas esse right arrow, vamos trocar para left arrow, que é a seta da esquerda, trocamos o right para left também. Aqui em right arrow, vamos trocar para up arrow, que é para cima, né, e o right vamos trocar para up também. E o mesmo aqui que faltou somente o down arrow, e vamos trocar aqui também para down. Voltando na unit, este código que acabamos de digitar, ele vai fazer com que o nosso sapinho aqui, ele se mova na posição sempre de números inteiros, ou seja, está no menos 5, ele vai para o menos 4, menos 3, menos 2, e assim sucessivamente. Então é isso que queremos fazer com este código, né. Feito isso, vamos salvar o nosso script, vamos voltar na unit, e vamos agora dar o play, para testar se o nosso sapinho está se movendo. E como vocês podem ver, estamos no menos 5, ele está se movendo, menos 3, menos 2, menos 1, e assim ele volta novamente. Como vocês podem ver, ele move para cima, normal. Até chegar ao final, até chegar ao final, ele também move para a esquerda, direita, sempre com números inteiros. Feito isso, nosso próximo passo vai ser adicionarmos o nosso carrinho no jogo. Para isso, vamos aqui nos sprites, nessa pasta sprites, vamos arrastar este carrinho para dentro do projeto, da hierarquia. Como você pode ver, ele entrou dentro do cenário. Primeiramente, vamos copiar este nome car, selecionar e copiar ele, CTRL C, vamos adicionar uma nova tag, Vamos clicar nesse mais, e dar CTRL V aqui, e salvar. E depois vamos voltar novamente no nosso carrinho aqui, e selecionar a tag para o tag car aqui. Logo em seguida, precisamos mudar também o orden layer dele, a camada que ele é renderizado. Vamos colocar 3. Em seguida, vamos adicionar alguns componentes, que no caso vai ser o Box Collider 2D. E no caso, não esqueçam aqui, de colocar o Stringer, deixar ativado. É muito importante isso. Vamos colocar também o Rigidbody 2D. Aqui no caso, vamos mudar do Dynamic, o Dinâmico, para o Kinematic. Feito isso, nós vamos criar um script agora. Vamos criar um novo C Sharp Script. Vamos colocar o nome de car. E vamos fazer a mesma coisa, vamos clicar nele, arrastar e soltar sobre o objeto car aqui. Após soltarmos aqui, vamos conferir como ele está adicionado aqui, basta apenas dar dois cliques e abrir o arquivo. Agora vamos digitar alguns códigos. Vamos começar com algumas variáveis. No caso, vamos precisar de um Private Rigidbody 2D, como fizemos no sapinho. Vamos dar o nome de MyBody também. E um Public Float, que vai ser a velocidade dele, né? Speed, que eu vou dar um valor de 1F. E também vamos precisar de um Public Float. Vai ser a velocidade mínima, né? E a velocidade máxima, que vamos definir. Para sempre ficar os carros sendo spawnados em várias velocidades. Não sempre no mesmo velocidade, né? Então vamos colocar MinSpeed de 8F e o MaxSpeed de 12F. E vamos inicializar o nosso Rigidbody. Que é VoidAwake. Vamos digitar MyBody é igual a GetComponent. Vamos abrir o sinal de menor, Rigidbody 2D e fechar. Com isso, inicializamos o nosso Rigidbody. Aqui em VoidStart. Aqui em VoidStart, nós vamos fazer com que ele gere valores entre a velocidade mínima e a velocidade máxima. Que no caso é 8F e 12F. Para isso, vamos digitar Speed é igual a Random.Range, que vai ser o MinSpeed e o MaxSpeed. Então ele vai gerar, ou pode ser 8, 9, 10, 11 ou 12. E aqui em VoidUpdate, nós vamos mudar para VoidFixedUpdate. O Update, ele é chamado uma vez por frame. Já o FixedUpdate, ele pode ser chamado uma vez ou mais por frames. Normalmente usamos o FixedUpdate quando vamos trabalhar com físicas. Torques, essas coisas. Então vamos colocar aqui Vector2Forward é igual a NewVector2Transform.Write.X E vamos colocar transform.Write.Y E este código vai fazer com que o nosso carrinho tenha a força para ir para a direita, né? Que ele vai sair para... movendo para a direita, né? Então vamos MyBodyMovePosition MyBody.Position Plus, que é o mais, né? Forward vezes Time.FixedDeltaTime Porque como vai ter uma velocidade que não vai alterar, né? Então podemos colocar FixedDeltaTime e vezes a velocidade dele, né? Aí vamos salvar, né? O script, voltar no Unity e vamos testar agora, né? Vamos dar o Play Como você pode ver, nosso carrinho está aqui no meio, né? Vou dar o Play e ele vai sair andando para a direita. E no caso, ele vai sair andando e vai embora e não vai parar nunca mais. Bom, nisso nosso carrinho já está pronto, né? Então eu vou salvar esse Prefab. Para isso vamos criar uma outra pasta Folder Vamos colocar o nome de Prefab Prefabs Prefab E vamos clicar... Abrir essa pasta, né? Ué... Aí vamos abrir a pasta E arrastar o nosso carro aqui Para criar o Prefab, né? Então podemos deletar ele aqui Pois já temos uma cópia do Prefab salvo. Em seguida, vamos criar os pontos de onde os carros irão surgir, né? Spawner Vamos criar um novo objeto vazio Create Empty Vamos colocar o nome de Spawner E vamos clicar nele e resetar a posição dele para 000 Vamos criar outro objeto Empty Vamos colocar o nome de Spawner Spawner1 Vamos colocar Right Não, vamos colocar Spawner1 Right Vou colocar este nome para ficar mais fácil para entender Pois precisamos de 4 pontos para dar respawn no nosso carrinho No caso, este daqui vai ser respawn para a direita O carrinho vai sair para a direita Vamos mudar a posição dele primeiro para menos 1.1 Como você pode ver, ele está no meio da rodovia aqui, né? Aí vamos mudar a posição do X para menos 11 Isso, menos 11 Ele vai ficar aqui do lado esquerdo Então a seta vermelha vai indicar para onde o carro vai ser spawnado A direita vai mover Vamos duplicar esta daqui E colocar o nome de spawner2 Right E vamos apenas mudar este valor do Y Vamos colocar o valor de 3.3 positivo Como vocês podem ver Como vocês podem ver Temos esses dois respawns Vamos duplicar novamente Colocar Spawn3 E vamos colocar agora Left Que ele vai ser Direção do carrinho para mover para a esquerda Vamos agora alterar aqui O valor do Y Vamos colocar menos 3.3 Aí aqui precisamos colocar ele do lado direito Que vai ser 11 positivo Como você pode ver A seta está para a direita Então o carro vai sair para esta posição Para sair ao contrário Vamos girar ele Então vamos colocar o Z 180 graus Para isso, 180 graus A flecha foi para a esquerda O nosso carrinho vai ser respawnado Indo em direção para a esquerda agora Vamos duplicar novamente Mais uma vez E vamos colocar o Spawn4 Left E vamos alterar o valor do Y Como vocês podem ver O Z está 180 também Vamos mudar o valor do Y Colocar 1.1 positivo E aqui o carrinho vai ser Spawnado para a esquerda Vamos agora criar um C Sharp Script Vamos vir aqui Create C Sharp Script Vamos dar o nome nele De Spawner Script Vamos agora adicionar o script A esses 4 elementos Objetos que criamos Selecionamos 4 objetos Vamos clicar aqui Spawner Script Adicionar ele Como vocês podem ver Ele foi adicionado o script Vamos dar dois cliques E abrir o nosso script Para digitar alguns códigos Vamos começar deletando Esse Void Start Pois não vamos precisar Vamos criar algumas variáveis Que vai ser o Public Float Spawn Delay Que vai ser o tempo de Respawn que a gente vai dar Entre um carro e o outro Vamos colocar de 0.85f Também precisamos criar um GameObject Que a gente vai colocar O nosso carrinho lá Que vai ser o CarPrefab E também precisamos do Private Float Que vai ser o próximo tempo Para dar o Spawner Next Time to Spawn Vamos salvar Vamos voltar na Unity E vamos adicionar O nosso carrinho Você vai clicar aqui No Selecionar esses 4 Vai clicar aqui No CarPrefab Vamos clicar nessa setinha Para abrir essa janela Vamos digitar Car Para achar o nosso carro Ah já entendi No caso vamos clicar em Assets aqui Onde está o nosso carro Então vamos digitar aqui Assets Não em Senna Em Assets Vamos clicar no nosso carro E dar dois cliques Para adicionar ele aqui Em seguida vamos voltar No script novamente E logo abaixo do VoidUpdate Vamos criar uma função Essa função vai se chamar VoidSpawnCar E aqui nós vamos inicializar Vamos dar o Instantiate Naquele objeto que criamos Do GameObject Lá em cima do CarPrefab Nós vamos inicializar ele Para aparecer no nosso joguinho Na nossa tela E vamos colocar Transform.position E também Transform.rotation Que é o position Que vai ser Spawnado para a direita E o rotation Que foi 180 graus Para a esquerda Aí vamos perguntar aqui Se o próximo Tempo para dar Spawn NextTimeToSpawn For menor ou igual Ao Time.Time Que é o tempo do jogo Que iniciou Aí a gente vai dar um Spawn no Car No carrinho Que é a função de baixo Que chamamos Aí NextTimeToSpawn É igual a Time.Time Que é o tempo inicial do jogo Mais o Spawn Delay Que lá em cima É o 0.85F Né? Em seguida Vamos salvar E voltar na Unity Né? Vamos clicar aqui E dar o play E como vocês podem ver Não tem nenhum carrinho Andando É não tem nenhum carro Andando Será que é porque Aqui está certo Na cena Também está certo O ponto Será que é porque Eu não salvei Script Deixa eu dar um Ctrl S Ah, eu acho que Eu não tinha Salve Script Sim, agora Clicamos no play E como vocês podem ver Agora está funcionando Agora os carrinhos Estão saindo Mas temos um problema Que eles estão saindo E indo embora Adoidado E não estão parando mais Né? Mas vamos arrumar Isso daí Então Vamos criar um Objeto vazio Né? Um Create Empty E vamos resetar A posição dele Para zero E vamos renomear Esse objeto Para Collector Collector tem 2L Ou 1L Só Acho que é 2L Né? Collector Parent Vamos criar outro Objeto vazio Dentro dele Create Empty Vamos colocar Nome de Collector 1 Em seguida Vamos clicar Aqui na cena E vamos arrastar Ele Mais ou menos Nessa posição Aqui Eu acho que Menos 14 Acho que dá É, menos 14 Vamos adicionar Um componente Nele Que é o Box Collider 2D Box Collider 2D E deixem O Strigger Ativado Não esqueçam De deixar ativado Senão não funciona Vamos aumentar O tamanho Dele no Y Que eu acho Que 15 Tamanho 15 Dá Em seguida Vamos duplicar Ele mais uma vez Ctrl D Eu clico com o direito Duplicate Né? Vamos renomear Para Collector 2 E vamos Mudar a posição Dele para o lado Direito Deixando ele 14 positivo Então ele fica Do lado direito Como vocês podem ver Temos dos dois lados Agora O Collector Vamos criar um novo C Sharp Script Vamos dar nome De Collector E agora Precisamos adicionar O Script Nos nossos dois objetos Aqui O Collector Selecionamos dois objetos Damos Add Component Digitamos Collector E adicionamos Esse Script Com ele adicionado Vamos abrir O nosso Script E digitar Alguns códigos Vamos começar Deletando Esse Void Start E Update Porque não precisamos Em seguida Vamos digitar Void On Trigger Enter to D 2D Né? Vai ser Collider 2D Target Aí quando o nosso Carrinho Ele bater nessa Parede Do Box Collider Do Collector 1 e 2 Nós vamos desativar O carrinho Então Se o Target.tag Tiver um nome Igual a Car Que é o carrinho Né? Nós vamos fazer Com que o Target.gameObject Que é o carrinho Né? Nós vamos colocar Set Active To False Que vai ser desativado Em seguida Vamos salvar Voltar No Unit E vamos testar Né? Eu vou Dar o Play aqui Como vocês Podem ver O carrinho Está batendo Naquela Parede Do Collector E está Desaparecendo Né? É isso Que queremos Eu só vou Arrumar Uma coisa Aqui Que ficou Meio estranho Vamos voltar Aqui no Script E vamos Digitar Este Código Aqui Target.gameObject Ponto Transform Ponto Parent É igual A Transform Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar Novamente E vamos Voltar Na Unity Então os nossos Carrinhos Quando ele for Dar o Spawn E ele for Sair Desaparecer Né? Desativar Ele não vai ficar Aqui um monte Aqui embaixo Criando Para sempre Para sempre Para sempre Sempre mostrando A gente vai Colocar Para Todos os objetos Desativados Ficar aqui Dentro de Collector Collector 1 E Collector 2 Assim fica mais Organizado O nosso Projeto E não fica Aquele monte De objeto Aqui Com a lista Infinita Aqui Vamos voltar No nosso Collector Script E vamos Copiar Esse Void On Trigger Vamos Dar Ctrl C E vamos No nosso Frog Script E logo Aqui embaixo Depois Do Update Eu vou Marcar Aqui Um comentário Que é O final Do Update Vou Colar Aquele Void On Trigger Eu vou Remover Estas Duas Linhas De Do Código Né? Vou Trocar Por Unity Engine Ponto Scene Management Ponto Scene Manager E vou Colocar Para carregar A cena Que nós Estamos Aberta No momento Né? Então Para isso Nós vamos Colocar Unity Ponto Scene Management Ponto Scene Manager E vamos Colocar Ponto Get Active Scene Que é a cena Ativa Né? Ponto Name Ele vai Pegar A nossa Cena Ativa Agora E vai Carregar Novamente Né? Então Resumindo Né? Se o nosso Sapo Bater No Carrinho Né? Então Vamos Voltar Na Unit E vamos Testar Agora Vamos Dar O Play Aqui Né? Então Como Como Vocês Podem Ver Eu Vou Bater No Carrinho E A Cena Carregada Novamente Como Se tivesse Dado Um Game Over Vamos Agora Criar A Nossa UI Que É A Interface Do Usuário Vamos Criar Um Novo UI E Um Novo Texto Né? Aí Vamos Mudar Isso Daqui Para Score E Esse Canvas Vamos Mudar Para UI Nesse UI Nós Vamos Mudar Aqui Para Screen Space Camera E Vamos Mover Essa Main Camera Para Render Camera Aqui E Colocar Ordem E Layer 5 Feito Isso Nós Vamos Clicar Aqui No Score E Vamos Alterar Agora O Os Valores Né? As Opções Vamos Colocar Zero Né? Que Vai Ser O Valor Zero Que Vai Sair Aqui Valor Inicial Né? Vamos Alterar O Tamanho Primeiro Vamos Mover Para Cima Aqui Colocar Mais Ou Menos Na Tela De Cima Que Aqui Vai Ser Nossa Pontuação Né? Vai Mostrar Nossa Pontuação Eu Vou Colocar Um Tamanho 50 Deixa Eu Ver Que Tamanho Que Dá Colocar Aqui Um Pouco Maior Também Acho Que Dá Para Aumentar A Altura Um Pouco Mais 70 Acho Que Tá Bom Zero Vamos Vamos Mudar O Tamanho Da Fonte Que Eu Não Tô Vendo Nada Onde Que Tá Aqui Tá Mais Ou Menos Aqui 40 Nem Estou Enxergando Ainda Cadê O Negócio Está Aqui Vamos Aumentar Bem Mais Então 50 Vamos Centralizar Ele Também E Vamos Mudar A Cor Que Essa Cor Eu Não Estou Enxergando Também Colocar Colocar Branco Tudo Branco Fica Mais Fácil Para Ver Também E Vamos Agora Acho Que Eu Vou Aumentar Um Pouco Mais A Letra Deixar Mais Escura Negrito Bold E Aumentar Um Pouco Mais A Letra E Agora Tá Bom Agora Tá Tinindo É Agora Ficou Bom Então Agora Eu Vou Voltar Aqui No Nosso Script E Vamos Criar Um Script New C Sharp Script Vamos Chamar De Go Go E Vamos Criar Agora Um Novo Objeto Vazio Também Também Vai Chamar Go 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 E Nesse Novo Objeto Vazio Nós Vamos Resetar Ele E Vamos Mover Ele Aqui Pra Cima Cadê Mais Ou Menos Aqui Em cima Vamos Adicionar Um Box Collider 2D Nele Esse Box Collider 2D Em seguida Vamos Aumentar O Tamanho Dele No X Colocar Bem Grande Aqui Tinha um Valor 16 Não Acho que tem Que ser Maior Ainda 25 Deixa eu Ver É 25 Tá Bom Acho Que Eu Só Vou Deixar Ele Um Pouco Mais Fino Vamos Ver 05 Vamos Usar Esse Box Collider Pra Quando O Sapinho Chegar Aqui Nós Resetarmos A Posição Dele E Também Adicionarmos Ponto Ah Esqueci De Avisar Tem Que Deixar O Strigger Acionado Aqui Ativado Depois Vamos Arrastar O Script Go Para Dentro Do Objeto E Vamos Dar Dois Cliques Para Abrir Como Vamos Trabalhar Com A UI Precisamos Inicializar Ela Então Aqui Em Cima Logo Após O Unit Engine Vamos Colocar Using Unit Engine Ponto UI Logo Em Seguida Aqui Embaixo Vamos Declarar Algumas Variáveis Vamos Declarar Aqui O Private GameObject Vamos Dar O Nome De Frog Player E Também Vamos Criar O Private Vector 3 Que Vai Ser O Player Initial Position Vamos Colocar Só Post Para Não Ficar Muito Grande O Nome E Aqui Vamos Precisar Também De Public Text Que Vai Chamar Score Text Também Vamos Criar Um Private Int Que É Score Que É Nossa Variável Da Pontuação E Aqui Vamos Mudar Void Start Para Void Awake E Vamos Inicializar O Nosso GameObject Que É O Frog Player É Igual GameObject Ponto Find With Tag Que Vai Chamar Player E Aqui Também Vamos Inicializar O Player Initial Position É Igual Ao Frog Player Ponto Transform Ponto Position Continuando Aqui Embaixo Vamos Deletar Esse Void Update E Vamos Colocar Um OnTrigger Aqui Void OnTrigger Enter 2D E Vamos Colocar Collider 2D Vamos Por Target Aí Aqui Vamos Fazer Que Se O Nosso Sapinho Que É O Player Ele Tocar Nesse Go Aqui Que É O Que A Gente Colocou Aquela Barra Em Cima Nós Vamos Fazer O Nosso Player Voltar Ao Ponto Inicial E Somar Vamos Por 100 Vamos Por 100 De Ponto Para Ele Então Vamos Colocar Este Comando Este Código Né Aqui É O Código Para Aumentar Mais 100 Cada Vez Que Chegar Lá No Final Né E Esse Daqui Vamos Colocar Para Exibir O Text Né Que É O Score Text Ponto Text Aí Vai Ser Esse Valor Score Que Tá Como Número Inteiro A Gente Tem Que Colocar To String Para Poder Ser Exibido No Lá No No Placar Né Na UI Então Declaramos As Variáveis Aqui Em Cima Inicializamos O Nosso Player Né E Com A Posição Dele Que É O Ponto Inicial Menos 5 Aqui Embaixo Né Aí Toda Vez Que O Player Que Tem Essa Tag Player Que Ele Chegar Lá Em Cima Nesse Gol Aí Né Aí Nós Vamos Resetar A Posição Dele Para Posição Inicial Que É Ali Embaixo Vamos Adicionar Mais 100 E Vamos Exibir Esse Resultado No Placar Né Na UI Vamos Salvar E Voltar Na Unit E Testar Agora Né Antes Vamos Pegar Nosso Frog E Vamos Mudar Ele Para A Tag Player Senão Vai Funcionar Também E Aqui Em UI UI Não É Go Né Igual Nós Vamos Arrastar Esse Score Para Dentro Desse Score Text Aqui Feito Isso Aí A Pode Dar Play Vamos Aqui Na Game Vamos Dar Play E Agora Vamos Mover Até Chegar No Final E Como Vocês Podem Ver Adicionou 100 Caso Eu Morrer Vai Resetar Né Se Eu Conseguir Chegar Até No Final Várias Vezes Vamos Ver Se Está Somando 200 Pô Mas Assim Eu Não Consegui Carma Que Eu Vou Tentar Ainda Muita Calma Nessa Hora Ó Aí Como Pode Ver Está Somando 200 Vamos Agora Fazer Alguns Ajustes Finais E O Jogo Está Terminado Né Aqui Eu Vou Mostrar Como Vocês Podem Ver Se Eu Dou Play Se Eu Movo Aqui Para Esquerda Você Pode Ver Que Ele Sai Da Tela Né Então Vamos Consertar Isso Para Ele Não Sair Da Tela Também Desce Para Baixo Aqui Desce Para Baixo Descer Para Cima Que Não Vai Mas É Vamos Arrumar Lá Né Então Nós Vamos Aqui No Nosso Frog Aqui No Sapo Né Quando Ele Chegar Mais Ou Menos Nessa Posição Que Eu Acho Que É Posição Oito Vai Ser Posição Oito E Menos Oito Né Quando Ele Chegar Nessa Posição Nós Vamos Fazer Com Que Ele Não Passe Dessa Posição Então Vamos No Nosso Frog Script Vamos Abrir Ele E Aqui Em cima Nós Vamos Colocar Como Eu Fiz Na Outra Aula Anterior Do Fantasminha Né Eu Declarei O Public Float Min X Que É O Valor Que A Gente Pôs Menos Oito Né Que A Gente Não Quer Que Ele Passe E O Max X Que Vai Ser Também O Oito Positivo Oito F Também Vou Colocar O Min Y Que É Para Ele Não Descer Para Baixo Né No Caso Não Descer Para Cima Né Então Vamos Colocar O Min Y De Menos 5 F Que O Valor Que Ele Ficava Lá Embaixo Posição Inicial Né Aí Aqui Embaixo Logo Após O Void Vamos Criar Uma Função Void Check Bounds E Vamos Fazer Algumas Perguntas Primeiro Vamos Inicializar O Vector To Temp É Igual A Transform Ponto Position Aí Vamos Começar Perguntando Se Temp Ponto X For Maior Que Max X Então Temp Ponto X É Igual A Max X Aí Vamos Colocar Aqui Embaixo Se Temp Temp Ponto X For Menor Que Min X Aí O Temp Ponto X Vai Ser Igual A Min X E Colocando Aqui Embaixo Também Se Temp Ponto Y Que Agora Vai Ser Embaixo Também Não Descer Muito Temp Ponto Y For Menor Ou Igual A Min Y Que É O Menos 5 Aí Vamos Fazer Com Que Este Valor Do Temp Ponto Y Seja Sempre O Menos 5 Então Ele Não Vai Descer Muito Abaixo Do Menos 5 Não Vai Menos 6 Menos 7 Sempre Vai Ficar Com Valor Menos 5 Aí Temos Colocar Transform Point Position É Igual Temp Para Poder Exibir O Resultado Por Último Vamos Mudar Este Código Aqui Para Fazer Com Que O Nosso Sapinho Vire Para O Lado Que Apertar A Tecla Vou Mostrar Aqui Para Ficar Mais Fácil Nós Vamos Rotacionar Este Ponto Z Vou Mostrar Aqui Na Cena Vou Dar Um Zoom Aqui Quando Apertar A Tecla Para Esquerda Movemos 90 Graus Ele Para Baixo 180 E Direita 270 Vamos Rotacionar Este Z Então O Ponto Inicial Zero Vamos No Nosso Código Eu Vou Apenas Copiar Esta Parte Aqui Control X Recortar Vamos Colocar Este Chaves Aqui Abrir Chaves E Fechar Chaves Vamos Colar O Nosso Código Que Copiamos Ali Que Recortamos Em Seguida Vamos Colocar Este Get Component Vamos Abrir O Sinal De Menor E Maior Vamos Por Transform Vamos Fechar Aqui E Vamos Colocar Ponto Euler Angles É Igual A New Vector Tree E Vamos Colocar Aquele Valor Que Primeiro É o Valor X Y Z Que No Caso Para Direita É o 270 O Z 270 Vamos Recortar Este Daqui Também Vamos Colar Primeiro Os Códigos Entre As Chaves Vamos Recortar Este Também Adicionar As Chaves Colar O Código E Aqui No Último Também Recortar Adicionar As Chaves E Colar O Código Dentro Vamos Copiar Este Daqui Ctrl C E Vamos Copiar Ele Abaixo Aqui Deste Outro Como Ele É Left Arrow Vamos Colocar 90 Graus No Z Vamos Fazer O Mesmo Aqui O Up Arrow O Zero E Aqui No Opa Espera Deixa eu Dar Um Enter Aqui Aqui No Down É 180 Nós Vamos Colocar Vamos Salvar Vamos Voltar Na Unity Testar Ele Agora Vou Vim No Game Dar Play E Vamos Mover Nosso Sapinho Fica Olhando Atentamente Como Vocês Podem Ver Ele Está Movendo Para Todos Os Lados Certinho Está Muito Feliz Andando E Como Parece Que Ele Está Passando Do Lugar Ah Eu Acho Que Eu Esqueci De Inicializar Isso Esqueci De Inicializar O Check Bounds Aqui Vamos Inicializar A Função Então Vamos Salvar Agora Vai Funcionar Movendo Para Todos Os Lados Chegando Aqui Ele Parou Aqui Podem Ver Que Ele Não Vai Mais Que Isso E Também Não Desce Mais Que Isso Bom Parabéns Para Vocês Que Chegaram Até Este Final Do Vídeo Espero Ter Ajudado E Que Não Desistam Na Sua Jornada De Criar Seus Jogos Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixem Seu Like Se Gostaram Do Canal Também Quiser Ver Mais Vídeos Como Esses No Futuro Não Deixe De Se Inscrever No Canal Eu Vou Disponibilizar Também Os Assets Para Download Você Pode Ver No Link Da Descrição Aí E É Isso Espero Que Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Até Logo Falou Tchau